Uma saudação, nesta linda noite de Carnaval Do meu coração, ao todo os portugueses em geral Carnaval, vem-nos em ter ter este jeito hospitaleira Que em Portugal celebra esta festa pela noite inteira Desde criança tens sentido no meu coração Toda a minha infância tenho amado esta linda tradição Novamente estamos Com muito amor e muito carinho Neste ano entramos Aqui temos o nosso baile Desde o mais novo Até aquele imigrante de mais idade Em este novo povo Carnaval chegou a nossa comunidade É uma magia sem igual Com um gosto bem profundo Este teatro do Carnaval É um teatro Teatro melhor do mundo Teatro melhor do mundo Teatro melhor do mundo O outro assunto Antelman Bata Dance O que você gostou dos jacarinhos Foi esse assunto Foi escrito por Jacarinhas 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 E o assunto foi bem aqui no salão de São João É lá, foi uma maravilha Não conhece a melhor As pessoas tiveram uma boa reação Vocês fizeram um bom papel Mas as pessoas estão curiosas O que é que vocês estavam fazendo ali dentro daquela É pá, isto é Para vocês terem Imagination Vai haver bebês daqui a nove meses ou o que? Sim ou não? Não se sabe Então estamos aqui a falar com Paulo Soares E é assim Vocês estão bonitos Está tudo bem? Obrigado E mais Quantos elementos foram no conjunto de outubro? Isto tem que estar É pá Eu acho que eram 75 ou 76 Veja A gente deve ligar para todos na base Não, não, não Os referidos estavam muito bonitos Oh, é Por acaso Estão boas Boas Estão boas para mim Elas gostaram daquela experiência lá dentro daquela Estão boas para mim É Estão boas para mim Estão boas para mim Estão boas para mim Estão boas para mim Olha como ela está aqui linda Toma-me a metade roupa Olha para mim Está aqui um grupo que acabou de atuar aqui no salão de São João Como é o seu nome? Eu sou Natalha Souza Natalha Souza E o meu trimestre é a Drip of A As duas pequenas que elas ainda estão recedinhas de estar a dançar Está aqui uma das mestras, não é? Então gostaste de te atuar aqui hoje Sempre gosto de atuar Sempre gosto de atuar Sempre gostas Não é a tua primeira vez, é? Não, a gente já sai em danças três quatro anos Danças quatro anos E isso é a nossa segunda dança a puxar juntos Portanto já nascesse aqui no Canadá Sim, portanto és filha da gente da nossa ida terceira, é claro E então o assunto, qual foi o nome do assunto? Foi Cristina e Rado Escrito porquê? Victor Sánchez Victor Sánchez Victor Sánchez Mas as cantigas foi de Silvino Sousa Ah sim, portanto e ter pai também sai nessa dança, não é? Sai, sai Portanto eu já a conheço há muitos anos Somos amigos E quantos elementos tinha no conjunto mais ou menos? Uma roda de vinte e cinco Vinte e cinco pessoas, é Então vocês tiveram muito tempo a ensaiar essas coisas E sai bem, vocês acham que sai bem As pessoas estavam a sorrir, portanto As pessoas que se dão uma reação bonita Vocês também gostam da reação das pessoas, não é? Portanto, obrigado por ter perdido tempo aqui comigo, é claro Obrigado Até aqui mais um elemento do conjunto que acabou de atuar É claro da dança O nome da dança, qual é? É o destino errado Sim, portanto Vocês tiveram muito tempo os ensaios, não é? É um poder instantinho, não é? É para as pessoas que trabalham e tudo Os elementos mais importantes daqui é tu e irmãs Esse senhor que está aqui mais um lado Não sei se sempre possam Para fazer um de dois São os amores Eles acabaram de vir agora de Cuba Ela enganou ele Já avesse os assuntos de expressão Elas estão até moreno Já avesse Ele não foi muito para a praia Porque ele não estava muito moreno Não, estamos na nossa luna de mer Então vocês gostarem aqui da sua exibição aqui no ensai A reação foi bonita Vocês tiveram uma boa reação Vão continuar com a dança ou isso vai a morrer? O que é que vocês acham? Não, não vai sempre à frente Então essa juventude agora Achas que eles vão continuar com essa coisa? Com força Com muita força Porque agora acabei de vir para cá A semana passada em Califórnia As pessoas falam em morrer E outras falam que as coisas vão cada vez continuar cada vez mais fortes O que é que vocês acham? Portanto isto é para Cuba E para a terceira E para a terceira Quando é que vocês vão? Para outro ar? Para a terceira Para a terceira Para a terceira Mas com a dança Mas vocês fizeram uma dança um dia é possível até chegar à terceira Não é? Nunca se diz que não Nunca se diz que não Não é desistir de usar a SATA Não é? Estás a ver uma boa mensagem para as pessoas da SATA Obrigado querido Obrigado por vocês terem aqui Obrigado Está comigo um bocadinho Obrigado Obrigado Tudo bem? Oi tudo bem Tony Gostaste do espectáculo hoje? É Vocês é que tem que gostar né? E então? Então quer estar para o futuro? Vocês falam de atual mais alguma vez? Não Hoje não É mas daqui a duas semanas vocês vão Daqui a para a semana que vai a gente vai A Hamilton A Hamilton E a Cambridge também Obrigado Você gostou do show hoje? Essa ideia eu amo Obrigado Obrigado Você não fez nem uma 6 Estou impressionado Obrigado Estás feliz? Sim Estás indo em duas semanas para a Cambridge Sim E a Hamilton Também mais uma Uma turda dança Gostaste homem Estás bonito hein? Oh Rogério gostaste da execução Gostei Feliz carnaval para todos E então daqui a duas semanas vocês vão para Hamilton e Cambridge Então gostaste do carnaval este ano Muito bem Obrigado 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 Obrigado